Eu escrevi um livro, a partir da Guerra 2, que é a primeira lei que eu potei lá, é a seguinte, não dê possibilidade do cara ser teu inimigo. Quando ele começar a falar mal de ti e tu tele, tu desqualifica qualquer discussão que pode ter a partir disso. Então o movimento nunca entrou nessa de atacar, que defendia-se de uma ideia. Ah, aquele cara não concorda com a ideia, mas não concorda com a ideia. Não é porque ele é ruim, porque ele é bom, porque ele é aquilo ali. Este é o Tapa da Mão Invisível, o podcast destinado a aqueles que querem ouvir ele escapou em sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Olha, hoje tivemos um episódio muito legal, contando uma baita de uma história, e com um cara muito gente fina, muito transformador, que é o Walter Lídio. E no episódio de hoje, então, a gente fala sobre um pouco da trajetória do próprio Walter, que foi responsável por inúmeras coisas que ajudaram a desenvolver o Brasil. Ele também teve um papel importante junto ao Espírito Santo em Ação, que foi um movimento que se contrapôs à tomada do crime organizado do aparato estatal do Espírito Santo no início dos anos 2000, e a reação que o Espírito Santo em Ação fez e o setor privado, e ainda o Walter dá uma aula de como implementar a governança e estratégia empresarial para a criação de valor. Baita episódio mesmo, episódio histórico. A gente vai ficar citando ele por vários tempos aqui no Tapa, eu acho, porque ficou bem interessante. Ouçam com atenção, o Walter Lídio Nunes, engenheiro porto-alegrense com especializações em gestão e tecnologia, possui vasta experiência no setor florestal e de celulose desde 1973, com passagens como CEO na Aracruz Celulose e CEO na CMPC Celulose Rio-Grandense. Agora integra o conselho de administração da empresa. Participante ativo em diversos conselhos e movimentos, incluindo o Movimento Espírito Santo em Ação e Transforma RS. Atualmente é vice-presidente do último. Recebeu o Prêmio Libertas no Fórum da Liberdade, entre outras distinções. E se você é um empresário e está ouvindo o Tapa da Mão Invisível, tem várias coisas que você pode fazer, mas uma delas é, se você precisa de um parceiro financeiro para as suas tomadas de decisões estratégicas, eu, o Júlio, aqui do Tapa, estou disponível para trabalhar com você para as tomadas de decisões estratégicas da tua empresa. Possibilito que você foque no seu negócio, enquanto a minha empresa, o Executivo Financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando de melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos e realidades da tua empresa. Envie um e-mail diretamente para mim, julio.executivefinanceiro.com.br e marcamos uma conversa de uma hora que eu conheço a realidade da tua empresa e você entende o meu método de trabalho. Muito bem, e eu recomendo o trabalho do Júlio como Executivo Financeiro. E, pessoal, para quem está acompanhando conosco os nossos episódios de livro, se preparem que logo mais vai sair o episódio, vai vir o episódio, A Ética da Liberdade, parte 2, do Murray Rothbard, para você comprar o livro e ler ele conosco, para ficar melhor ainda o episódio para você, é só entrar nas notas do episódio que estão na descrição desse, seja do YouTube, seja do aplicativo de podcast que você usa. Entra lá, está no nosso site, as notas com as referências do episódio de hoje, dica de livro do convidado e link da Amazon para você comprar qualquer coisa e a gente ganhar um rebatezinho. Acho que é isso, Júlio. Vamos para o episódio? Bora! Seja muito bem-vindo ao Tapa da Mãe Invisível, Walter Lídio Nunes. É um prazer estar com vocês aí, é uma satisfação saber do propósito de vocês e a gente fica muito satisfeito em estar integrando. Maravilha! Para quem não conhece o Walter, e eu quero aqui, em nome do Rio Grande do Sul, agradecer ao Walter por deixar registrado, o Walter foi a pessoa que liderou o processo, que trouxe o maior investimento da história privada do Estado, que foi o investimento da CMPC em Guaíba, na casa de 5 pontos, eu não me lembro quantos milhões depois, era 5 alguma coisa, vários milhões. Bilhões! 5 bilhões e... Qual o valor exato? É, pode converter mais facilmente em dólar, né? Mais de 1,7 bilhões de dólares. É isso aí. Multiplicar por 5, vai ter o valor. E que gerou uma transformação enorme na cidade, na comunidade revolta. Então, muito obrigado, Walter, pelo trabalho que tu fez. Hoje o que a gente vai contar é um pouquinho da tua história junto ao trabalho desenvolvido no Espírito Santo, mas que serve como exemplo, ao meu ver, para o momento que o Brasil passa, onde a gente precisa reformar as nossas instituições. Então, para começar e situar a nossa audiência, Walter, conta um pouquinho da tua história aí, que é uma história de muito sucesso profissional. Então, não vai dar para contar tudo, mas conta aí o que tu acha mais importante para quem não te conhece ficar sabendo quem tu é. Bom, basicamente, formei engenheiro, e aí precisei estagiar para cumprimentar seu curso, que era importante. E aí entrei no estágio da Bovegardo, que era do setor. Adorei o setor, porque eu tinha formação engenharia mecânica e também engenharia química, e por aí vai. Aí eu resolvi entrar atrás de uma fábrica em implantação, e a maior fábrica do mundo que estava sendo implantada naquela época era a fábrica da Aragulcelulose, no Espírito Santo. Aí consegui ser selecionado a nível nacional para essa vaca e fui para lá. E era basicamente uma fábrica com transferência de não-hall da Suécia e da Finlândia, que eram os maiores envolvidos, num tempo que nem licença ambiental tinha no país, se obedeceu aos melhores critérios ambientais do mundo, e por aí vai. E aí, então, efetivamente, fiz carreira, assumi toda uma carreira, cheguei a CEO da empresa com a responsabilidade sobre todas as operações, projetos, novas fábricas. Eu participei da construção de cinco fábricas e cabotagem marítima, portas, e por aí vai. Operações florestais. Praticamente, cheguei a um nível de quase um milhão de hectares em várias áreas que tinha no Brasil, e por aí vai. É uma atividade de celulose, ela é extremamente complexa em termos de cadeia econômica, e nisso tudo tem uma extrema relação com as partes interessadas. Que legal. Aprendemos muito aí. Mas você é gaúcho, você foi para o Espírito Santo, você é do Rio Grande do Suíço? Isso. Sou gaúcho, fui para lá. Sou de Porto Alegre. Ah, legal. E daí, a Aracruz, você ficou em qual momento da Aracruz? Porque a Aracruz, ela existe ainda com esse nome? Não, ela não existe. Ela era a maior do Brasil. Aí a Votorentim era menor, fizeram uma fusão, Aracruz e Votorentim. Formou-se a Fibre, e ainda eu estava lá com o diretor. E depois disso, houve uma compra de ações por parte da Suzano, que era bem menor que essas empresas. Então, toda a estratégia que hoje ainda existe na Suzano foi o planejamento de esses estratégicos feitos lá no tempo da Aracruz. E a Aracruz tinha as melhores práticas do mundo dentro do setor. Era uma fábrica, quando eu ia para o exterior visitar qualquer fábrica do setor, nós éramos recebidos pela mais alta administração, pelo interesse que eles tinham que saber do sucesso da Aracruz, que é uma empresa que cresceu dez vezes de tamanho, justamente pela modelagem. Ela foi inspirada por um cara chamado Erling Lorentzen. E eu posso dizer, eu recebi o rei da Inglaterra lá, a rainha Sílvia e o rei da Suécia, o secretário-geral da ONU, presidente de Paraguai e por aí, ministros da China e por aí, porque ela era mais conhecida fora do Brasil do que no Brasil. Um brasileiro que não é do ramo de negócios, talvez possa não identificar o que é Aracruz. O que tem na casa de um brasileiro? O que tem na casa de um brasileiro que é feito pela Aracruz ou pela Suzano, por essas empresas? Na verdade, o que tem? A celulose é uma matéria-prima que é transformada em inúmeros materiais que vão desde os papéis higiênicos, papel de imprimir, escrever, todos os papéis sanitários e por aí vai, inclusive em até algumas outras funções. E já tem agora desenvolvimento para outros, inclusive de celulose, hoje pode-se fazer, ou se fazia também até, como se diz, tecidos, que são feitos, tipo o rayon, é tecido que é feito de um tipo de celulose, que é uma celulose chamada solúvel. Interessante. Então, hoje ela participa de medicamentos, de cápsulas, e até algumas salsichas. Acaba aparecendo... Tem papel na salsicha, então. Acaba aparecendo celulose. Ela é uma coisa, e aí tem inúmeros produtos. E a Suzano também faz papel tixo, aqui também se faz papel de imprimir, escrever, papel desses aí. Então, ela está dentro da sociedade. E a empresa de celulose, ela exporta muito da celulose para fora do Brasil? O Brasil é o maior exportador, é o maior exportador do mundo pela competitividade. E o Brasil desenvolveu uma tecnologia no eucalipto, que foi a Aracruz que desenvolveu, que se chama hibridização controlada e propagação clonal. Eu misturo as espécies de eucalipto, tem mais 600 espécies e subespécies, e eu consigo fazer fusão das propriedades e gerar novos clones. E depois que eu faço uma árvore que me interessa por vários critérios, eu consigo propagá-la de maneira clonal. Posso fazer um bilhão de árvores iguais. Então, essa tecnologia foi desenvolvida por ela, ganhamos o prêmio do Maracruz, Marcos Wallenberg, dado pelo rei da Suécia, e fomos a primeira empresa, setor privado, sendo tecnologia de empresa privada, a ganhar isso. Então, a empresa é uma referência. Esse modelo, no Brasil, tem uma alta produtividade. A Finlândia era baseada no setor de papel e celulose, tem 70% prático para isso, com florestas. E a produtividade, eu só vou citar, ela está de 4 a 6 metros de cúbio, sólidos por hectare. E no Brasil, no sul da Bahia, nós tínhamos áreas que produziam até 60 metros de cúbio. Meu Deus do céu! Então, com isso, nós geramos o desemprego, o fechamento de empresas no esfero norte. Muitas fecharam porque não poderiam mais produzir celulose no mercado. Ou elas adicionavam algum valor no que produziam, ou só com o celulose de mercado, elas não poderiam mais participar. E isso geram muitas reações internacionais, de ONGs e tudo, que nos atacaram aí, que pouco o Brasil sabe disso, para tentar nos limitar em termos de crescimento. E o Brasil, com isso, se expandiu nesse setor. Esse setor foi uma inspiração de pessoas como o Elézé Batista, os militares acreditaram muito nesse setor. E aí saiu o Cenibra, saiu o Anacruz, saiu outras empresas desse setor todo aí, a própria Votorantim e tudo crescendo. E hoje o Brasil domina o mercado celulose de mercado mundial. Mas duas dúvidas aqui. O quanto o câmbio desvalorizado influencia a capacidade de exportação do Brasil? Tipo, enfim, a massa liderança. Obviamente, você tem um hedge em câmbio, porque no Comaracruz, por exemplo, nós exportávamos 97% do que produzir. E efetivamente o câmbio, mas a nossa lucratividade era muito grande. O câmbio afetava, sim, reduzia a margem, mas não era algo que impedia a viabilidade no negócio. Mas, peraí, reduzia a margem? Não aumentava? Não, de repente, depende como era jogada. Se o real desvalorizasse, nós ganhávamos mais dinheiro, mas muitas vezes o real valorizou. Os custos são majoritariamente nacionais ou tem custos de importação? Olha, eles são... Tem influências também do exterior, mas a maior é aqui dentro do Brasil. O maior custo tem uma dependência do cenário interno. E a outra... A venda que está correlacionada, então, com a desvalorização. A venda no mercado externo é commodity. Sim, sim. Então, tem uma disputa interna. E aí a competitividade é um fator, porque muitas fábricas, quando o preço caía, o preço mundial da commodity caía, muitas fábricas no hemisfério norte, o custo de produção não pagava o preço de mercado. Sim. Então, isso aí é o que nos facilitou. Nós, mesmo com margens menores, éramos ainda competitivos. Uma pausa para um rápido anúncio. Proteja-se do governo brasileiro. Estude Bitcoin com o concierge Bitcoin. Entenda como o mercado de Bitcoin funciona, como comprar e armazenar com segurança seus Bitcoins, com a nossa assessoria especializada, com um ano de suporte incluso. E lembre-se que, se os Bitcoins que você comprou estão numa corretora, você não tem Bitcoins de fato. Você tem promessas. Inclusive, muitas vezes, promessas fracionárias ou fraudadas, como ocorreu com a FTX. Ganha um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa no site do descritivo do episódio, tapadamanvisível.com.br barra btc. Ou, para quem está nos assistindo no YouTube, acesse via QR Code, que está aqui embaixo, aparecendo aqui na tela. Voltamos ao episódio. Tu comentou das ONGs, né? Internacionais e tal. Uma das coisas que eu já vi o pessoal falando da sobre indústria petrolífera e tal, que muitas vezes as próprias indústrias petrolíferas financiam ONGs em países X ou Y de ambientalistas, para esses ambientalistas prevenirem a construção de estrutura, infraestrutura, investimentos em petrolíferos, coisas assim naquele país, e assim tornando aquele mercado menos competitivo, favorecendo o país original exportador que financiou. No caso, por exemplo, Rússia financiando ONG ambientalista nos Estados Unidos. Esse tipo de coisa, tu acha que acontecia, acontece nesse setor da celulose? Porque eu lembro de ver muita gente reclamando de celulose ao longo dos anos na mídia. Por que que vinha isso? Mas, por toda certeza, nós, Aracus, mas era a referência mundial do setor. Primeiro mundo, como eu falei, lá nesse setor, todo mundo nos conhecia mais fora do Brasil do que no Brasil. Canadá, Estados Unidos, Europa toda, tudo nos conhecia, conhecia o Mestre, falava mais da empresa do que nós brasileiros falava, porque o Lorenzen era um cara inspirador, era um cara que o SG com ele estava lá de 1974, ele já era SG, e ele era low profile. Até para dar uma entrevista, nós tínhamos que quase que impor a ele para ele dar uma entrevista, porque ele não queria permanência e a empresa era low profile. Então, como nós atacávamos o primeiro mundo, Fundação Fort, Fundação Robin Hood e tudo, uma ONGs. Nós começamos a ser atacados, nós estávamos num ambiente que não entendíamos bem. Então, nós começamos a estudar o que nos atacava, quem eram as ONGs. E elas tinham capilaridade aqui, elas alimentaram, elas criaram questões indígenas, onde os retórios da FUNAI, quando no tempo que ela não estava ainda com ideologia lá dentro, disse que não tinha razão aquilo que eles queriam. Até porque nem uma reserva indígena tem que ser ocupada dentro dos tempos imemoriais. E na nossa região onde eles estavam era de imigração italiana, a região de Aracruz é onde os italianos vieram para o Brasil. Toda aquela região lá tem sobrenomes da nossa região. Então, essa mobilização, nós éramos inocentes. aí começamos a estudar, começamos a botar uma inteligência de informações, tá? E começamos a fazer um movimento de como desconstruir, porque nós éramos a referência do próprio setor. Então, nós não tínhamos a representar, porque a própria Bracelpa, que representava o setor, defendia as indústrias pequenininhas do interior de São Paulo, já há meio de 100 anos, tá? E não defendia o setor florestal. Então, nós começamos a construir um movimento de representação do setor e fizemos uma reunião com os principais fornecedores para desmissificar o eucalipto, desmissificar os mitos do eucalipto. Ah, o eucalipto seca a terra. Não é verdade. Batata com sombra, porque é dessas coisas que tu come muito mais, o eucalipto é mais eficiente no uso da água. E menos enquanto. Ah, é planta exótica. Aí nós dissemos assim, os coqueiros da Bahia são uma beleza, né? Toda aquela Bahia, todo o nosso Nordeste, coqueiro é uma beleza. vocês sabem que eles vieram de boa da Índia? Que eles não são nacionais? Tu sabe tudo o que tu come? Então, a empresa começou a trabalhar a sociedade. Nós trabalhamos, nós tínhamos... A Aracruz, sim, ela sempre buscava sempre as referências mundiais. João Elke, então, aquele lá, ele teve com nós uma semana para nós discutir relações com as partes interessadas. Como tu muda a relação com a sociedade? Isso tu tem que construir. Nós trabalhávamos um conceito que se chamava na época, hoje até ela está se popularizando a palavra, licença social para operar o negócio. Então, tinha construído toda essa relação com as partes interessadas. E aí, desmistificar o que eles falavam do eucalipto, todos absurdos. Tanto que o eucalipto hoje já tem uma imagem diferente. Aí se fundou, inclusive, se formou a Bracelto, hoje é o IBA, até quem lidera o IBA foi o governador de Espírito Santo, inclusive com eles, nós levamos para o exterior, nós levamos o político para o exterior para ver o que é a importância do setor florestal nos países do primeiro mundo, para desmistificar isso. Aí, o Ministério, a civicultura estava dentro do Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente não é um Ministério de Desenvolvimento, é de limitação. Aí mostramos em 13 países onde o setor é expoente do primeiro mundo, inclusive em países tem o Ministério das Florestas. E por aí vai, entende? Então, as articulações vocês nem imaginam, eles fantasiavam gente de índio e levavam lá na frente nossos clientes da Europa. Eles pressionaram o Prince Richard, a família da Inglaterra a vender nossas ações, a família da Suécia também a vender nossas ações, eles eram nossos acionistas, tanto que nos visitaram lá. Pois é, isso talvez para quem está nos ouvindo aí e não conheça muito, quando a gente fala de empresas tão grandes que nem o caso da Aracruz, que nem a CMPC, outras do tipo, são indústrias que faturam bilhões de reais e elas geram tantos empregos, geram tanto de imposto que elas são um alvo ao mesmo tempo que elas têm que navegar de certa maneira os mares governamentais. Não tem muito como ignorar o governo e tocar a sua vida porque uma hora o governo vem até vocês. Isso me parece, esse trabalho que vocês fizeram, Walter, de desmistificar, de falar com a sociedade, me lembra um pouco aquele conceito do stakeholder capitalism. Sim. Então, tu podia explicar para a nossa audiência o que é esse conceito, como é que ele funciona, que daí a gente usa isso depois para falar do Espírito Santo. O conceito da partes interessadas começa no conceito de como tu trata a empresa. Nós tratávamos a empresa dos conceitos ESG desde lá de trás. Significa o seguinte, não é fazer o econômico, não é fazer o ambiental, não é fazer o social e também não é fazer o político. É conceber uma cadeia econômica onde tu otimiza os aspectos econômicos, sociais, para uma integração holística. Então, nós desenvolvemos cadeias econômicas, o que se chamava cadeias econômicas inteligentes, onde eu agregava na minha cadeia alguém que pudesse tomar conta daquela parte da cadeia me entregando resultado, competitividade. Nós não contratávamos por custo, nós contratávamos por resultado. o resultado é ganho e menos custo. Se ele maximizava as metas de ganho, eu poderia pagar mais caro para ele. Então, eram contratos com prazo e tinham um indicador, só para falar da cadeia, de aderência global. Quanto cada empresa integrada na minha cadeia era aderente à cadeia, de uma maneira de visão globalizada, porque o primeiro mundo, a própria Terry Gamble nos perguntava qual é o embatimento da etnia local há muitos anos atrás, hoje já é mais padrão, já viu a realidade, mas há 20 anos atrás não era. Qual é o rebatimento da etnia local nos teus empregados? Então, esse indicador avaliado, plano de negócio da empresa, a eficiência na competitividade, se ela buscava competitividade através de ideias para inovar aquilo que ela me fornecia com o aumento do desempenho, redução dos gastos, etc. como é que ela geria as pessoas, como é que ela se desdobrava à questão ambiental na sua parte da cadeia, e quais os programas sociais que ela integrava de desenvolvimento da região. Isso é entre o indicador, uma vez por ano eram avaliados, e tinha uma meta dessas empresas todas. Então, nós geramos num ambiente que não tinha empresas, só tinha em grandes empresas estatais, nós geramos mais de 70 empresas com projeção nacional e internacional, empresa de três caras faturando sem trabalhar para governo mais de um bilhão de reais. Isso é desenvolvimento e são várias. O jato da Embraer, aquele cargueiro, o ar-condicionado dele foi gerado por uma empresa que fazia manutenção por desempenho de ar-condicionado de parede. Então, as empresas eram induzidas. E elas começavam 100% dependentes e tinham cinco anos para reduzir em 30% a dependência para que eles tinham que ir ao mercado, porque eles só ficar afiliados a mim, não botariam a exposição do mundo. E aí, eles faziam isso quando eles foram nas outras empresas, primeiro do setor, ninguém sabe, ninguém exigia aquilo que nós exigíamos. Então, eles ganharam o mercado rapidamente por esses conceitos, daí expandiram para outros setores e tudo. Então, isso está na área de informática, está na área de florestal, está na área industrial, está em todas as áreas administrativas, condução de projetos e tudo isso. Então, com isso, nós desenvolvemos uma cadeia e essa cadeia ficou, foi toda uma referência. então, isso é tal da licença social, conceber teu negócio para desenvolver o econômico social ambiental integrado. Então, as decisões eram monitoradas por esses conceitos todos. Botamos cabotagem marítima para reduzir as emissões, porque nós tinha mais de 150, num trajeto, mais de 150 caminhões tri-trem, não é bitem, tri-trem transportando. Nós removemos isso por cabotagem marítima, conectando Caravela, sul da Bahia, a PortoCel, que é o maior exportador de celulose, também era da empresa, 51% da empresa. E por aí vai, todas as cadeias eram desenhadas assim. Então, todo mundo que trabalhava para nós também ficou com esse mesmo conceito. E isso aí não era nenhuma obrigação de fundos internacionais, era porque vocês enxergavam isso uma maneira de agregar valor para o negócio. isso vinha à inspiração do Lorenz, que sempre nos dava, nós éramos uma empresa em que nós tínhamos uma que se chama subordinação autônoma. Nós fizemos um grande planejamento estratégico com a qual seria essa empresa, era a Cruz, os metas que ela atingiria, qual era a posição no mercado mundial de que forma, e nós tínhamos autonomia para exercer isso. Então, nós desdobrávamos essa ideia em toda a nossa cadeia aí o tempo todo. Por isso que eu digo, o Lorenz era ESG lá atrás. Então, nós aprendemos muito como é que tu trabalha comunidades. Não adianta, às vezes, só a boa intenção. Nós tivemos que treinar todo o nosso grupo junto com a ideia do Elkenton, que ele teve com a gente, que eram os processos de engagement. Como é que tu faz o engagement? Engagement não é uma coisa assim, todo mundo fala engagement, duvido que se faça o engagement. Primeiro que todo o nosso carro, em todo lugar que estava qualquer liderança, do nível mais baixo, ele tinha uma série de comportamentos. Primeiro, eu sempre digo, tinha uma série de regras. Eliminar da conversa o ser abstrato. Os homens querem, os homens mandaram, os homens estão pensando, os homens não sei o quê. Como é que tu faz engagement desta forma? Não pode ter questão sem resposta. se eu não sei responder, eu tinha que buscar a resposta e devolver aquela comunidade ou aquela liderança, o que for. Então, isso nós fazíamos. Nós tínhamos programas de fomento florestal, que eram os pequenos produtores produzindo madeira. O que a gente fez? A gente botou uma série de externalidades na relação. O meu carro não era só fazer a plantação daquela parte do eucalipto. Nós ensinávamos economia rural, utilização do solo, botava uma série de coisas integradas naquele cara, naquele engenheiro que relacionava com o cara. Então, nós dava mais assistente. De novo, está dentro da cadeia do ponto de desenvolver uma cadeia ESG. Então, isso repercutia em inúmeras situações. Aproveitamento. Ah, menor aprendiz. Como é que tu usa isso? Era um negócio. O que nós fizemos? Vamos pegar todas as empresas menores aprendiz, vamos fazer um pool de menor aprendiz, e vamos pegar público de uma comunidade tradicional da instituição e vamos transformar essa comunidade, em vez de fazer ações dispersas. E botamos empreendedorismo com o Junior Achievement lá, adensamos as cadeias da comunidade tradicional que era de pescadores, desenvolvemos eles, sistemas de cooperativa e por aí vai... Inclusive, usando como menor aprendiz, é um expediente legal. sim, sim. Tu é obrigado a cumprir, mas muitas vezes é mal usar. Com certeza. Aliás, no passado, faziam cursos de administração, de preencher documentos, a gente botou cursos técnicos para eles, para os menores aprendiz. Então, eles caíram tudo no mercado. E aí, criamos um conceito com outras empresas da universidade para todos e o que nós praticávamos era a contabilidade. Não é só botar o cara numa sala de aula. O que acontece com a jornada de vida daquele cara que eu tenho? A minha meta é melhorar a minha jornada de vida. Então, nós acompanhávamos até ver o cara entrar na universidade como ele seguia lá, entende? Então, tudo isso era um destobramento numa cadeia. É bem complexo. Sim. Tu tem que pensar isso holisticamente o tempo todo e não é só uma pessoa. Tu tem que formar toda a equipe e pensar dessa maneira. Porque todos eles têm interfaces, decisões a tomar e tudo que, se não tiver... Não é o Deus lá em cima que consegue transformar isso que eu falei numa realidade. perfeito. Que legal. Isso tudo no Espírito Santo, né? Essa toda boa parte no Espírito Santo. É. Basicamente, a empresa começou lá, entende? E tudo isso ela começou transformando as suas regiões. Ela estava no Espírito Santo e sul da Bahia. Então, ela transformou em regiões. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Nós tínhamos que fazer um viveiro, duplicar o viveiro que já tinha o maior viveiro da América Latina em Aracruz vão duplicar. Trouxeram o projeto, eu pensei um pouco, ó, eu tenho 40% de uma base para eu estar na Bahia. Por que eu não vou levar esse viveiro para lá em vez de eu desenvolver ele aqui? Claro, o aspecto técnico é muito simples. Vai do lado do que tu já tem, é mais simples. Nós fizemos um viveiro com áreas ambientais, formamos a mão de obra para construir ele, formamos a mão de obra para operar e transformamos em uma unidade de eubéssia. E tudo isso trabalhava para a comunidade. Então, tu vai em eubéssia, hoje é completamente diferente do que era antes desse viveiro. Então, esse viveiro transforma, tem áreas sociais, desenvolvemos, junto com as lideranças lá, que são muito, inclusive, lideranças negras, mas muito focadas na educação. as lideranças até eram pós-graduadas em Salvador, na área de educação, desenvolvemos projetos de biblioteca pública lá, áreas de treinamento informática e tudo. Isso aí, no grande custo, porque os computadores naquela época eram computadores velhos. Os livros da biblioteca eu mandei construir lá, comprar no Cebo de São Paulo, que os atos me deram. E uma coisa que a gente aprendeu também nessas funções, que a coisa mais difícil quando você lida com comunidades é dar alguma coisa. Você tem que, no engagement, você tem que construir o pertencimento. Então, aí, eles queriam essa biblioteca, uma instalação da biblioteca, e eu falei, tá, qual é a ideia? Me trouxeram uma planta do que eles queriam. Aí, o que eu fiz é o seguinte, olha, faz o seguinte, eu acho que essa planta tá boa, mudei ali só um pontinho, tem uma coisa, vamos fazer uma cor. Eu dou o material e vocês constroem. E eles têm um tremendo apercecimento. Tu vai lá hoje, é tudo limpinho, organizado, porque eles são donos, se sentem aqui. E eu tenho experiências na vida que a gente deu tudo, tá, e o negócio tá lá parado, decaído, porque nem era o coisa, que eles não deu uma ideia de querer, mas não ficaram com aquilo, não se sente dono, não tem valor, porque eles não se envolveram com aquilo, tá, aí o de paraquedas que eles pediram e pronto. Uma breve pausa na nossa programação. Eu, Paulo Fux, procuro empresários interessados em entender os números do seu negócio, se defender do Estado brasileiro dentro da lei, aumentar a rentabilidade da sua empresa. Meu foco é ajudar você a se proteger do Brasil e a crescer o seu negócio. Acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre a empresa e entre em contato para uma consulta gratuita diretamente com Paulo Fux. Ou para quem estiver nos assistindo, pode usar esse QR Code que aparece aqui na tela. Voltamos ao episódio. Eu te perguntei se isso era no Espírito Santo, porque você tem um dos motivos da nossa conversa aqui, foi uma ação que você estava junto no Espírito Santo que começou ali pelos idos de 2003, né? O que aconteceu? Qual era o contexto? Antes da gente falar o que vocês fizeram, qual era o contexto do Espírito Santo nessa época? O que estava acontecendo? Por que vocês se mexeram? Bom, o Espírito Santo teve bons governadores, mas chegou uma época que, no final de 1998, 1999, que aconteceu que a Assembleia foi empoderada por um cara que era responsável, que era o Gratz, que foi a presidente inclusive da Assembleia, que era o cara que respondia pelo jogo do bicho lá. Ele tinha linko, ele respondia por todo o jogo lá do bicho. O jogo do bicho naquela época era que nem o jogo da droga hoje, entende? Então, eles inclusive se matavam e tudo e aconteceu que houve uma geração de coisa, esse Gratz, ele controlava 28 dos 30 deputados da Assembleia, fazia o que ele bem queria, foi para a televisão, disse que no Espírito Santo já existia o parlamentarismo estadual. Ele botou o governador em regime de impeachment, com vários problemas de campanha, e ele tinha um impeachment do governador na gaveta. O Zainá, que era governador, era um fantasma, porque ele só fazia o que o Gratz queria. E o apoderamento não foi só aí, ele apoderou também em... teve capitalidade no judiciário, nos outros poderes, na coisa, nas entidades, nas federações, tinha também... O sistema ficou todo contaminado. Para mim, como Aracruz, eu recebi uma lei que me proibia plantar eucaliptos para fins de produção de celulose. Especificamente, assim, era uma lei para vocês. Aí o Gratz falou, o governador vai vetar, se nós negociarmos aqui, se sinalizou lá que ele queria um negócio, aí ele manteria ou derrubaria o veto do governador. Não teve negócio, porque a empresa era ética, o Lawrence era um cara que... As questões morais... E nós também, estava assim, mas ali a gente não precisava nem consultar. Eu até seria ofensa se eu perguntasse para ele qual é a posição que eu ia tomar. Falando, não tem negócio. E aí, então, eles validaram a lei nos proibiram. Isso foi só um absurdo, eles pressionavam a mídia, só tinha uma mídia lá que não apoiava ele, que era isenta, que fazia coisa, que era a família Lindemar, que até hoje é coisa. E a maioria também de empresários importantes estavam comprometidas com ele. Então, tinha regimes de isenção de tributos e tudo, que passavam pela Assembleia. O Paulo Artur, quando assumiu, ele reduziu, ganhou receita só eliminando os regimes especiais. Então, essa situação nos levou a pensar o seguinte, o que a gente vai fazer frente a essa situação? Então, as lideranças sérias lá do Estado vão fazer. Foi aí que começou um movimento confidencial no primeiro momento, que até ameaças existiam, de como se posicionar na frente daquilo. Então, essa foi uma discussão muito interessante de como construir isso. Nós se reuníamos às 16 lideranças, e nós se reuníamos e discutíamos um pouco. Existiam já alguns movimentos na sociedade, muitos desencontrados, muita coisa de insatisfação, mas nada de expressão. Deixa eu perguntar só sobre esse comentário que você fez. Porque aqui no Tapa, Walter, a gente fala muito, reclama muito do Estado. A gente tem um posicionamento bem forte para a liberdade e ver o Estado como um entrave para isso. Mas só para o pessoal da audiência entender qual é a diferença desse nível de gravidade que estava, uma coisa é o Estado de tratar, sei lá, passando leis que incomoram o teu negócio, incomoram a tua vida, mas de maneira impessoal, no sentido de que eles estão fazendo sem necessariamente estar prevendo um ganho para o autor da ação. Não é um criminoso necessariamente que a gente está propondo, é alguém com ideias que eu, por exemplo, discordaria. mas uma coisa é ter uma diferença ideológica, outra coisa é tu instrumentalizar o Estado contra indivíduos, empresas e agentes específicos para ganhar dinheiro. E isso era o que estava acontecendo no Espírito Santo, né? E não só no legislativo, mas essa consertação entre diferentes poderes para fazer isso. O dano que isso causa é muito maior do que uma lei ruim causaria, né? Sabe? Sim. Esse movimento, ele foi um movimento atípico, a razão que nós, 16, fazíamos reuniões, as primeiras reuniões eram verdadeiros brainstorming, o que a gente faz, o que não foi e tal. Aí nós chegamos uma hora, vamos parar o seguinte, bom, depois de tudo isso, o que nós queremos fazer? Primeiro, nós não vamos fazer um movimento contra alguma coisa, nós vamos fazer um movimento a favor de alguma coisa, de uma agenda, de um propósito, porque os movimentos de contra desaparecem, a causa original desaparece o movimento. Então, nós propusemos o seguinte, nós vamos construir uma ambiência de uma sociedade empreendedora, sustentável, e que isso vai melhorar a qualidade de vida da população e etc. Um propósito bem óbvio, bem marcante, e que foi a nossa ideia, ideia-força. Bom, o segundo momento é o seguinte, como é que tu faz isso aí acontecer? Ideias assim, eu escuto em muitos movimentos, mas como é que tu transforma isso? Como é que tu faz isso virar uma realidade? O brilliantismo de ideias não se impõe. Bom, aí nós fixamos algumas linhas estratégicas. Primeira linha importante, se eu não renovar o ator político dentro daquela ambiência que eu tenho, o que eu vou discutir? Se eu não mudasse aquele status quo? Bom, fizemos um movimento, conversamos com o Paulo Artung, nem candidato, aliás, quando o Zé Inácio foi candidato, o Gratis comprou a convenção do partido, botou dinheiro em vários caras lá para não botar o nome do Paulo Artung e botar o Zé Inácio, porque sabia que o Paulo Artung agredia. Então, ele não era candidato, nós nos reunimos com ele, o Daniel Informal, eu e mais outro colega, e nós propusemos essa ideia do movimento e que nós íamos atuar com aquele dinheiro das grandes empresas para construir uma agenda com atores políticos que pudessem levar essa agenda para frente e que esse movimento jamais entraria com qualquer questão corporativa de empresa ou setorial. Nós íamos defender uma agenda de Estado, e até hoje isso vai ser assim. E aí, fizemos um pool de dinheiro, o Paulo Artung e o Eron, depois virou candidato, e fizemos um pool de dinheiro com as grandes empresas, tudo legal, tudo coisa, só que a gente destinava os recursos em atores políticos, independente de partidos que tivessem o caráter ético e moral para poder renovar aquela Assembleia. E aí, teve uma grande renovação da Assembleia, Paulo, com que se elegeu, e aí foi a coisa. Segundo ponto que nós botamos com estratégia é renovar as entidades também que existiam lá, tentar mudar as entidades. Segundo, é criar movimentos de entidades. Nós criamos, então, no Rio Grande do Sul é difícil, o Fórum das Entidades e Federações. Toda agenda supra-corporativa às federações é discutida nessa agenda, tem reuniões regulares. Outra coisa, desenvolvemos a mobilização da sociedade, criando movimentos regionais no conceito de subordinação autônoma. Nossa ideia é a força é a que eles tinham que ficar igual subordinados a ela, mas autonomia para regionalizar aquela ideia nas suas regiões. Então, regularmente, o pessoal se reúne, discute os conceitos, para onde estão indo e tudo. E fizemos com o governo uma interação inclusivista, e que nós ajudávamos o governo, não donos da verdade, mas donos de uma articulação, nas agendas de movimento e criamos uma agenda de Estado com a articulação governo e sociedade, chama Espírito Santo 20-25, virou 20-30 e hoje é 20-35 ou ES-500, que é uma agenda que tem a sociedade, governo, tudo na coisa. Outra coisa que a gente sempre procurou ser é não ser protagonista, ser o grande articulador, ser o cara que mobiliza, formação de redes, tem várias redes formadas, e com isso a gente conseguiu efetivamente fazer. E tem mais algumas ações também, desenvolvimento de lideranças, criamos líderes no amanhã. Eu quero perguntar mais profundamente sobre isso, mas eu queria voltar um ponto antes que você falou das empresas, porque uma das coisas mais difíceis que tem é você conseguir fazer a coordenação e fazer o agente, o empresário, se mexer, sair do casulo da empresa, se envolver, seja com a sua entidade ou com outras do tipo, e entender a importância disso. Porque se você vai ouvir meia dúzia de pessoas aí na rua, eles vão dizer não faz diferença, não importa, não tem porquê fazer isso, não vai ser bem sucedido. Isso a gente ouve muito de empresários também, meio, sabe, é apocalipse e agora é isso. Como é que vocês conseguiram convencer esses empresários a se mexerem, Walter? Bom, existem alguns fatores, uma é a cultura do Estado de Pídeo Santo e outra é a situação. Quando a situação foi tão grave, todo mundo disse olha, nós temos que pensar nisso, a meia crise não mobiliza ninguém, meia crise não mobiliza, mas a crise era tão grave, o Gratz rasgava até o negócio do oficial de justiça, ele rasgava numa feita televisão, diz que ele saia, não tinha nada a ver, que aqui não entraria ali e tal e tal. Então, a crise era toda absurda. Segundo, que o Espírito Santo é um Estado em que eu, como gaúcho lá, o Capixaba aqui não ia fazer esse movimento no... Aqui? Ia ser açoitado em praça pública. Exatamente. Então, lá o pessoal é muito, trabalha muito pela convergência. Aqui nós, gaúchos, nós somos muito críticos, tá? Nós começamos sempre a discussão... Trabalhamos pela divergência. Exatamente. Nós trabalhamos para a reclamação. No Espírito Santo, eles são muito... Eles aderem muito à ideia do que propõe para frente, tá? Eles não ficam presos no que tu tá fazendo até aqui. Se a ideia para frente é melhor, é um passo na direção que é melhor de onde eu tô, ninguém discute onde eu tô. No Rio Grande do Sul, inclusive, dentro da empresa, eu escutava horas de explicação por que eu tô aqui, tá? E não do que eu posso... Para onde eu posso ir, tá? E lá tem uma tremenda facilidade para discutir aonde tu pode ir. Entende? Então, as revisões e tudo isso é importante. E lá também, a gente fez todo um suporte financeiro do movimento, nenhuma empresa poderia se propor a ser mantenedora do movimento, tá? A não ser por convite, porque a gente preservava os valores éticos e morais. E tinha muito empresário que tava lá no jogo. Então, se não votasse qualquer coisa empresário que tem, e nenhuma das empresas mantenedoras tinha direito a aprovar nada dentro do movimento. Eu tinha um conselho que a gente chamava consultivo e a gente ouvia. Dizia pra onde as coisas iam, mas só consultivo, não tinha nenhum valor dizer. E quando a empresa passava por convite a ser mantenedora, todos os compromissos estavam lá, expresso nessa relação. Porque, senão, tu deterioraria o movimento. E o movimento permanece hoje desde... Tá fazendo 30... Fez 30 anos, tá? Então, isso é outra coisa que a gente também tinha seminários estratégicos internos para nos readaptar ao movimento, aos cenários, à evolução das coisas, porque, senão, o movimento já teria desaparecido. E que muitos movimentos desaparecem, porque o sucesso de hoje é a razão do insucesso de amanhã. Então, esse tipo de articulação lá é diferente. No Rio Grande do Sul é muito mais difícil isso. A gente aqui tentou várias iniciativas no sentido de botar gente junto, formar rede, que nem nós formávamos o Espírito Santo. Então, lá também a gente entrou com várias linhas táticas. Uma são as estratégicas, sentava com o governo, articulava apoio, levava em discussão para a sociedade, reunia as outras entidades para criar âncoras sociais e políticas a movimentos do interesse, da agenda do Espírito Santo em 2025, 2025, e ações que desdobravam disso. Então, com isso, a gente procurava contribuir o tempo todo com o Estado. Então, entramos com esse tático da educação, criamos o conceito escola-tempo-integral, que hoje a discussão já está aí, mas lá atrás não era, da escola-viva, ensina, olhamos metodologias no país de sucesso, em vez de recriar uma, fizemos uma composição e criamos a escola-viva que ensina o indivíduo desde o início da entrada na escola a empreender a sua jornada de vida. A primeira discussão é o que quer ser na vida. E depois, toda a jornada dentro da escola eles relacionam com o objetivo de vida. Isso contribui, isso não contribui, isso aqui você tem que rever e tudo. É um igual permanentemente. O Espírito Santo estava lá embaixo, melhorou muito, a escola-team-integral está sendo levada também para os municípios, e feito. Então, fazemos vários movimentos táticos e o que contribui para o Estado. Inclusive, hoje, trabalhamos muito a transparência, desenvolvendo lideranças locais. Então, o nosso Líderes do Amanhã não fica muito metropolitano. Eu sempre falo que o Iê está muito metropolitano. Eles começaram a desenvolver nas regiões, porque a coisa começa nos municípios para melhorar a qualidade da política. Então, começamos também a desenvolver lideranças nos municípios para tentar. Trabalhamos ameaças que o Estado tinha, de grande prejuízo para o Estado. Criação do Parque Nacional Marinho de Santa Cruz, que iria do norte do Espírito Santo, de Vitória até a Pazia Prólios. E, pior, todo mundo assinou a favor. Não sabia que Parque Nacional Marinho era a unidade mais restritiva, inclusive os pescadores assinados, e se o parque é criado, eles não pescariam mais. Aí nós trabalhamos, articulamos sociedade, Ministério Público, conseguimos, como empresa, até fizemos estudos provando que aquilo não funcionava coisa. Então, várias coisas, se trabalhava, a lista é enorme. Sim, perfeito. Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do TAPA nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaço disponível na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o TAPA é o programa para você anunciar. Temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o TAPA vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail contato se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa. A questão aqui são níveis diferentes, tu tem o estratégico, o tático e o operacional. Isso, isso. No estratégico em si, tu não mencionou até agora nenhum líder ou chefão e tal, porque vocês tinham uma filosofia diferente. como é que tu enxergava essa composição estratégica para garantir que o negócio não ficasse pessoalista? Primeiro que a direção do movimento, o conselho, todo mundo era com subordinação ao todo. Então, nós agimos. Se eu ia num fórum, eu falava. Se o outro ia lá, eu falava, porque nós estávamos tudo integrados, alinhados nas nossas ideias. Então, nós não tínhamos uma visão muito plural, multifacial. Com isso, aumentava. Então, não é uma pessoa. Uma pessoa é o modelo lá que vem lá do rei. Nós eliminamos os conceitos que nós desenvolvemos e, quando nós discutimos o movimento, nós discutimos uma série de coisas que eu não vou entrar porque são coisas de, entre aspas, de recursos humanos. Como é que tu, que competências tu precisa para ter uma direção no movimento? Como é que ele tem que se comportar? Como é que ele tem a agir? Como é que a gente se representa? Então, a gente fazia isso aí e mandava pessoas que tinham uma boa capilaridade naquele ambiente, naquele assunto e tudo para representar o movimento. E o cara falava todo, não é eu, não é eu, o movimento. O movimento era a palavra de ordem e não existiu nenhuma liderança ali que monopolizou esse movimento. O estratégico fica no Conselho Deliberativo, o tático fica avançando em quem está presidindo o movimento, mas com interação, não é uma estratificação isolada. E ali temos os eixos táticos da visão estratégica que a gente decide desdobrar. E a gente tem, nesse ponto, ser muito mais um indutor do que um fazedor. Muitas vezes até te envolvam até modelar o que fazer, mas a ideia maior é criar entidades, trazer redes, criar parcerias e até que a parceria até seja a condutora daquele processo desde que ocupe convenientemente o espaço que a gente enxerga na nossa visão. Se alguém ocupar aquele espaço, não interessa o nome, sobrenome, se ele cumprir aquilo ali. Se tiver capacidade para desempenhar, ele vai ser apoiado naquilo ali. Então, a gente trabalhou o tempo todo o foco no resultado, na visão e no resultado, e compondo entidades, lideranças e tudo para atender aquilo ali. No Rio Grande do Sul, a gente valoriza muito a personalidade. Eu estou em algum movimento, todo mundo pergunta, isso aqui dá para provar, aquilo ali dá para fazer, eu vou dizer uma coisa, eu fico muito preocupado porque lá não tinha isso. Mas e os políticos, Walter, porque uma parte central desse movimento foi a interação com a política, a renovação com a política e tal. Como é que foi lidar com eles, que têm interesses muitas vezes próprios, muitas vezes, sempre têm interesses próprios, e como é que vocês conseguiram coordenar com eles para eles apoiarem a ideia? Eles têm interesses, têm visão, isso aí é absolutamente normal, isso não é nada de qualquer negócio. O problema básico é a capacidade de interatividade, tá? Como é que você interage continuamente com eles, tá? Primeiro, que eu não posso começar a xingar eles, eu tenho que sentar, eu tenho que ter empatia, eu não posso constar a agenda do ponto, tá? Diz que a primeira coisa é que você tem que ter uma agenda a favor de alguma coisa. Eu tenho, eu vou escrever um livro na Arte da Guerra 2, que a primeira lei que eu botei lá é a seguinte, não dê possibilidade do cara ser teu inimigo, tá? Porque quando ele começar a falar mal de título dele, tu desqualifica qualquer discussão que pode ter a partir disso. Então, o movimento nunca entrou nessa de atacar, dependia-se de uma ideia, ah, aquele cara não concorda com a ideia, mas ele não concorda com a ideia, não é porque ele é ruim, porque ele é bom, porque ele é aquilo ali. Se quando tu começa a personalizar as coisas, tu desqualifica a agenda, entende as discussões. Então, nós éramos chamados em várias situações, inclusive transição de governo, que o Paulo Arthur estava lá, depois o Renato, apesar de dar uma continuidade da agenda, mas às vezes com visões um pouco mais à direita, mais à esquerda. Então, muitas vezes, nós éramos chamados para compor as diferenças que estavam tendo, se crescendo, para evitar uma ruptura e, com isso, prejudicar a agenda de desenvolvimento do Estado. Então, mas nós tínhamos respeitabilidade e credibilidade, um nos chamar e dizer, nos ajude, porque eu não estou gostando disso. Nós vimos no outro, olha aqui, isso aqui tem que ver, talvez tenha um ponto aqui para o nosso contemporâneo, vamos achar uma solução. E assim, era comum, quando tinha alguma decisão que o governo não tivesse, nos chamar para fazer uma conversa informal, para pegar percepções de como é que a gente via o tema, como é que a gente percebia nas redes aquele tema e tudo. Então, essa interatividade, o movimento era extremamente respeitado. e inclusive tem mais, nós começamos a interagir com os outros poderes, nós tínhamos reunião com os desembargadores e todos nas nossas reuniões com eles lá, nós explicávamos o que o Estado estava vendo, o que a gente estava necessitando para desenvolver o Estado para deixar eles, vamos dizer, centrados em relação ao que estava se tentando fazer aqui no poder, mesmo a coisa do Ministério Público ajudando, ajudando também o Estado a recompor a sua máquina e tudo, mas a interatividade ela era fácil, o movimento nunca era recusado e qualquer agenda que levantava ele tinha abertura. E você falou uma hora ali que a meia-crise é um problema, porque não mexe ninguém, o que mexe é a crise, e quando saiu da crise e passou para uma meia-crise, passou para uma coisa que não era mais crítica, como é que tu mantens o desengajamento do pessoal nessa situação? porque, na verdade, a crise nos abriu um espaço, nós ocupamos espaço com várias etapas, a primeira é botar o ator político, depois, aquilo que eu já descrevi aqui, porque nós fomos aperfeiçoando a adição de valor nessa interação com o governo. Então, não foi, porque muitas vezes eu já falei, tu tem o sucesso, bom, agora eu posso descansar, não preciso fazer. O que nós entendemos lá atrás e o que aconteceu no Espírito Santo, como acontece em outras coisas, foi por omissão nossa. As lideranças sérias foram omissas. Então, nós reformulamos, ajudamos a reformular o Estado, se agora nós voltássemos a ter omissão, desapareceria a contribuição que a gente deu. Nós íamos começar tudo de novo. E, por isso, que estrategicamente, internamente, no movimento, nós tínhamos reuniões estratégicas de como não perder os espaços, entende? E os novos espaços de contribuição que surgiam. Então, a fotografia de um momento só não te garante uma preservação, porque isso é um processo, isso é um processo, e um processo vivo, é um processo dinâmico. onde, obviamente, você tem que ter um propósito que seja perene, com alguns ajustes, eventualmente, na tradução dele, na realidade. Mas você tem que estar muito convicto que aquele é o caminho e estar dedicado a isso. Se você não acreditar nisso ou descansar disso, desaparece o movimento. E, para replicar isso para outros Estados, você está tentando fazer um erro grande do Sul com as suas peculiaridades. O que falta para o Rio Grande do Sul e outros estados é uma crise? Eles precisam passar por uma crise? Porque o Rio Grande do Sul, eu tenho 30, quase 40 anos, o Rio Grande do Sul é sempre essa meia crise. O Rio Grande do Sul não vai nem, não sobe nem cai, fica sempre nessa coisa meio sem graça, morna. O que falta é a coisa feia? Olha, o que falta, eu acho que existe um ambiente e a gente acho que começa a se perceber que tem que se trabalhar um pouco mais integradamente para construir. E o que nós temos que sair é da agenda polarizada. Nós, gaúchos, já somos polarizados. E com o Brasil polarizado, ainda é pior ainda. Sim. Tudo é grenal aqui. Então, qual é a nossa saída? Não é centro, não é expo, não é nada. A nossa agenda é o que nós queremos para frente. É o que no Espírito Santo a gente propuniu fazer. Tomar, mudar o status quo e trabalhar para frente. E nós temos que começar a discutir uma agenda para frente. Algumas coisas nós temos discutido a coisa. Segundo, essa agenda tem que ser uma agenda convergente de uma expressão, de uma ampla social política dentro da sociedade que valide ela. O que nós temos aqui é que todo mundo escreve um bom trabalho, uma boa proposta, mas só tem a assinatura dele embaixo. No máximo, uma segunda assinatura. Por exemplo, porque lá nós conseguimos fora das entidades e federações. Eu só estou dando um exemplo. E das redes, participo de todas essas redes regionais. Nós temos bons movimentos aqui. Agora, a gente não tem uma formação de rede em função de uma agenda. existe uma abertura, está começando a ter uma abertura e temos que discutir uma agenda comum, uma convergência comum. O grande coisa numa agenda de Estado que derruba é começar a discutir ela e já ir para os detalhes. Nos detalhes morna em qualquer coisa. Primeiro, tem que botar uma agenda ligada é uma visão que traduz uma utopia que você quer. Dali para frente você começa a discutir como é que você vai fazer taticamente isso e coisa. Mas a primeira convergência, a ideia é essa convergência estratégica de uma agenda, de uma visão de Estado, de uma utopia de Estado. E que não é nada difícil. O que nós queremos? É um Estado eficiente, eficaz, que faça mais com menos, que não atrapalhe, um Estado indutor e não interventor e por aí vai. O que você quer? Uma ambiência empreendedora para poder alavancar a economia como uma forma de reduzir as desigualdades sociais, etc. São uma rede de serviços públicos, etc., que é uma melhor qualidade de vida e você tem que ter um ambiente político. São eixos básicos que você tem que trabalhar para ter dentro da sociedade. E ideias existem, mas o problema é que muitas vezes cada um pega o seu detalhe, eu quero uma ponte, não sei aonde, o outro quer um negócio ali, o outro quer uma lei específica para um detalhe. O Brasil está acostumado a trabalhar varejo, varejo legislativo. Nós só podemos ter grandes reformas para obter competitividade, porque o Brasil tinha que estar trabalhando a competitividade sistêmica do país para se entrar na economia globalizada, porque aí nós vamos crescer rápido, nós já que está crescendo, o Meirelles não concordou uma vez que eu falei que nós já que está crescendo no mínimo 6% ao ano de uma maneira contínua aqui no Brasil. Então, se você não criar uma agenda, e essa agenda tem que trabalhar causas raízes. O que se faz é que a gente toma remédio para as doenças que a gente tem. Então, eu faço uma lei para isso aqui, aí ela atenda o cara que está gritando ali, porque a nossa postura também em relação ao Estado é nós valorizamos o Estado interventor. E toda vez que eu tenho um problema, eu vou lá na coisa, chego lá com 20 folhas e digo, olha, isso aqui você tem que resolver para mim. A gente não entende que a gente é parte do problema e parte da solução. Então, a gente só tem quanto tem um problema. Vamos resolver o problema do outro. Esse caso do Espírito Santo em Ação eu achei bem interessante porque hoje tem vários Estados desfuncionais dentro da Federação pensando aqui mais rapidamente. Rio de Janeiro é um que chama bastante atenção sempre. Mas o meu medo nessa mente, Walter, é que hoje o Brasil, a meu ver, está se encaminhando para se tornar um narco-Estado onde o crime organizado penetrou dentro das esferas mais elevadas do poder nacional. Você enxerga que é possível criar um movimento para se contrapor, para limpar, de certa maneira, a própria estrutura estatal no nível nacional no sentido que nem vocês fizeram no Espírito Santo? É, aí entramos num grande dilema. O Estado brasileiro, em termos organizacionais, funcionalidades, não tem coisa pior, tá? Nós que somos da iniciativa privada, se nós tivéssemos uma organização do Estado, nossa empresa não levaria nem meio ano para falir, tá? Então, no Estado, nós pagamos uma conta da ineficiência disso. Então, o que você precisa fazer? O Estado, ele é um Estado em que ele não pertence a nós, ele está subjugado ao patrimonialismo político que existe, um capitalismo de compadril e por aí vai, nós sabemos disso. O nosso grande problema, eu sempre cito, foram três nãos que chegaram aí no Brasil, que fizeram um regime, uma corte, e nós continuamos com a corte em modelagens diferentes, tá? Então, efetivamente, o básico seria até uma utopia de ser, mas fazer uma reforma política desse país, tá? para fazer uma reforma administrativa, o que está se fazendo é, vão privatizar uma boa ação e tal, o Estado brasileiro já precisa ser totalmente digitalizado, aí os municípios fazem cada uma coisa, tem transversalidades, entende, que aumentaria a eficiência do Estado, olha, reduzir 30% do custo da máquina do Estado para a gente que reformulou empresas, não é uma coisa difícil, do ponto de vista técnico, do ponto de vista metodológico, tá? Agora, politicamente, não faz isso, e eu vou dizer uma coisa, não é recursos humanos, não é a pessoa, porque o Estado, às vezes, tem recursos humanos, inclusive, tem de algumas discussões aí que estão andando, que o recurso humano é bom, só que o sistema que existe não usa ele convenientemente, tá? Tu vai lá num país de primeiro mundo, como a Finlândia, que a gente vivia muito, com esses países, os caras lá têm multifuncionalidade, aqui eu tenho um departamento para isso, que manda um documento para o outro, manda um documento para o outro, nós temos burocracia maior do mundo, ineficiente, ineficaz, que não permite tudo, então, o que nós estamos, vamos dizer assim, numa hora que nós temos que nos mobilizar a favor disso, mas qual é a mobilização que tu vê hoje na sociedade? Nós não temos uma mobilização de criar uma agenda de Estado, de uma agenda de discutir, tá? Como fazer isso aí, tá? Então, lá no Espírito Santo, podemos trabalhar muito agora a transparência, porque queremos desenvolver lideranças e queremos agora, estamos fazendo certificação da transparência dos municípios, porque é uma forma para a transparência de eu começar a ter mais controle social sobre o público. Transparência no Brasil é piada, porque eles põem uma montoeira de números que não tem narrativa para te mostrar o que está acontecendo, tá? Então, nós temos disfuncionalidade, nós temos, ah, não, isso aqui existe, mas vai lá olhar o que existe, cobre o nome como transparência, mas na verdade não é transparência. Qual é as aparições, qual é a forma de eu prestar satisfações para a sociedade? Transparência é para prestar satisfações para a sociedade. Alguém discute isso, cria esse movimento, transparência, que a gente até usa, tem metodologia, mas eles não têm âncora social-política, porque nossas lideranças criam um movimento, mas não dão uma âncora social-política, tá? De como fazer essa coisa. Se nós não botar a liderança em favor de uma agenda de desenvolvimento, como eu falei, de uma visão de construir um país que nós queremos sair dessa polaridade, nós não vamos fazer. No Espírito Santo, de certa maneira, dentro do nível de Estado, a gente conseguiu muitos avanços, controle dos gastos públicos, por exemplo, ele é um Estado que está em, um dos melhores, que é a letra A lá no negócio, etc, etc. Mas houve um compartilhamento, uma coisa, não é o Espírito Santo em ação sozinho fez, não é um movimento, foi a ancoragem. Agora tem que ter o que a gente chama de alguns núcleos duros que tem uma capacidade de formar essas mobilizações aí, só que daí você precisa ter uma convergência numa ideia mínima e isso está muito difícil ainda de se conseguir no Brasil e com a polarização ficou pior ainda. É impressionante essa polarização, né? Hoje tudo que você fala, o primeiro julgamento que qualquer o faz é de que lado você está. Não é o valor do que você está dizendo, a contribuição que você está levando. Eles querem saber qual é o direcionamento que você tem para dar aquela contribuição, entende? Então, efetivamente, mas eu acho que nós estamos entrando num momento de tanta deterioração que a sociedade vai começar a se conscientizar que precisamos nos mexer. nós fizemos a nossa pesquisa anual aqui do TAPA para o nosso público, para entender o nosso público e esse público, boa parte dele, mais de 50%, é bastante semelhante a essas lideranças que vocês fizeram lá no passado no Espírito Santo, né? Então, assim, são pessoas, líderes empresariais na sua região ou são executivos de empresas que possuem talvez alguma possibilidade de ação, né? Então, para a gente encerrar aqui o nosso podcast e para você dizer um recado para essas pessoas que estão nos ouvindo, né? O que elas têm que fazer? O que faz? Eu acho que a gente tem que sair... O problema básico é o seguinte, nós temos que entender que vivemos numa democracia representativa quando ela foi construída. Hoje, tem uma outra palavra, Julio, que é tão importante quanto a primeira. Tem que ser participativa. Participativa, você tem que dar do teu tempo alguma interação na interação da externa, seja numa entidade, seja uma coisa para contribuir para uma solução, tá? A qualidade de uma... Aliás, eu até indico para vocês um livro aí, não sei se vocês querem. Sim, sim, pode indicar. Por que que as nações fracassam? Um livro de 2012 e o Misfério do Espírito Santo começou antes disso, tá? Porque as nações fracassam no debate. Um país depende muito da qualidade das entidades que ele gera, que ele constrói. Se há uma dominância do extrativismo, o do inclusivismo, tá? O extrativismo é o que nós vivemos no Brasil. Cada um tem todas as nossas corporações. A corporação pode ter, numa escala baixa, um papel a exercer para levar o interesse de um setor para ser discutido numa esfera maior. Mas, normalmente, as corporações já estão discutindo na esfera mais alta as decisões. Então, são entidades extrativistas. O que nós temos que criar, como o Espírito Santo é, ou a organização é um movimento inclusivista, que procura mobilizar de uma maneira inclusivista as entidades formando a rede de desenvolvimento do Estado. Então, eu acho que no Brasil, no Rio Grande do Sul, inclusive, temos muitas entidades que se nós, que elas explorassem mais a sua abordagem inclusivista, de uma maneira mais unificada em tudo, nós poderíamos ter outros resultados aqui. Eu acho que existe um capital. Então, o que é importante é participação, importar os foros de participação, seja no município, seja na Córce, porque a omissão é o que criou isso aí. Porque, simplesmente, xingar a televisão não leva a nada. E isso nós temos que enxergar a coisa, porque sentar com os amigos e depois abafar também não leva a nada. Nós temos que transformar a nossa percepção que algo precisa ser feito em ação. E nós temos uma grande energia de reclamar, mas temos pouca energia em fazer as coisas acontecerem, as mudanças acontecerem. E aí eu não estou falando em criar movimentos para destruir, para fazer. É movimentos participativos, de discussão, de debate, buscando agendas construtivas, convergentes, que melhorem o nosso país. Perfeito. A gente tem um episódio sobre porque as nações fracassam. Eu vou colocar nas notas do episódio. Episódio 28. 28. Faz tempo. Isso que tu falaste, a gente bate nessa tecla bastante, que um Brasil diferente só é possível se os brasileiros agirem de uma maneira diferente, se se envolverem para mudar a realidade, entregar um país diferente para os seus filhos e o que receberam. E assim, eu fico muito feliz de tu poder contar essa história que mudou tantas vidas e deixar registrado para quem quiser tomar ação, aprender um pouco como é que se faz. muito obrigado, Walter, por tudo que tu fez, pelo teu trabalho, pela entrevista e peço só as considerações finais, então, para a gente encerrar. Eu só quero deixar o Movimento Espírito Santo em ação como um exemplo que foi construído, é uma luta, não é uma coisa que tu faz de um dia para o outro, mas as pessoas acreditaram que participaram e lá dentro estão dentro do movimento, eles acreditam nesta agenda e nós somos um exemplo de que uma entidade inclusivista com essa perspectiva que eu falei de não querer ser protagonista, querer ser um facilitador, de querer criar movimentos no sentido de construir uma realidade melhor para o Estado e para o próprio país tem resultados. Talvez a gente, eu fico surpreendido com os resultados que conseguiu, talvez a gente nem acreditasse quando começamos que chegaríamos onde chegamos. Legal, maravilha. Que legal, que legal. Sucesso, então, para todos os teus empreendimentos, sucesso para essa empreitada na ação do Rio Grande do Sul também, porque não estou aí faz tempo, mas tenho um carinho muito grande, tomara que dê certo, tomara que faça coloradas e gremistas conversarem por um bem maior e tudo de bom. É só nós sentarmos juntos, é só nós começarmos a sentarmos juntos que nós vamos melhorar. Muito obrigado, Walter. Valeu, um abraço e tchau. Paço. Muito bem, muito obrigado pela audiência, que bela história do Walter, espero que você tenha se inspirado e se você gostou do conteúdo, considere divulgar ele para ajudar a trazer mais gente para dentro desse movimento, que é o Tapa, o movimento cultural do Tapa pró-liberdade brasileira. Exatamente, e se você gosta bastante do nosso projeto e quer ver ele crescer, é só contribuir para a liberdade em tapadamanvisível.com.br barra comunidade, lá você ganha a oportunidade de conviver com mais de uma centena de pessoas espalhadas pelo mundo que prezam pela liberdade e se encontram lá na nossa comunidade que ocorre no Discord. Nos vemos por lá e até uma próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.